Deixa eu ver, tá tudo bem? Tá gravando? Ok. Vamos lá. Então... Esse vídeo tem um objetivo, falar sobre o meu projeto. Esse canal que eu chamei de Dobre os Seus Lucros é um projeto do qual eu vou gravar 365 dias. Exatamente isso que você está pensando. Um vídeo por dia. Durante um ano inteiro, eu vou dividir e compartilhar o meu conhecimento com você. Eu vou fazer com que todo o conhecimento enraizado que eu tenho como empresário e como consultor, e vou dividir isso com você, para que você faça com que a sua empresa seja um grande sucesso. O que você precisa fazer? Precisa pagar? Não! Você só precisa se inscrever nesse canal. Então, aqui embaixo, em cima, não sei exatamente aonde você está assistindo esse vídeo, mas você clica aqui no botão inscreva-se e passa a receber diariamente essa atualização que a gente vai ter nesse canal e para você poder ver vídeos novos sobre técnicas de gestão, sobre técnicas para vender mais, para reduzir seus custos, para melhorar a operação do seu negócio e fazer você ganhar muito mais dinheiro. Sejam muito bem-vindos ao canal, dobre os seus lucros e espero que vocês acompanhem e gostem de todas as nossas dicas que nós iremos passar no canal. Um forte abraço. Encontro vocês no próximo vídeo.